Música Olha quem eu encontro aqui, Daniela Merkel no Viva La Fete em São Paulo E você curtindo todo esse evento maravilhoso aqui de festas Aliás, você é uma das grandes especialistas em festa Pois é, além de fazer também ambientes, eventos como camarote E sempre estou dentro das festas fazendo a parte musical, né? Vive la musique Daniela, me diga uma coisa Todo o ambiente que nós temos aqui de festa, todos esses preparativos Enfim, essa visibilidade que se tem, todos os preparativos Como é que você vê com essa baianidade que você tem, essa baianidade Tudo que você conhece, de movimento Porque você tem uma coisa muito mais movimentada, né? Não, eu rodo o mundo inteiro Então assim, adoro arquitetura Adoro os móveis Adoro esse clima retrô Que acabou, acho que vindo por conta do lugar ser um cine antigo Que é um lugar na frente lindo, né? Verdade Todo vermelho, todo lustre Ele acolheu muito bem esse evento E essa volta para o centro Eu adoro o centro da cidade Daniela, me diga uma coisa, você que tem aqueles olhos de baiana Tudo aquilo que você tem de muita movimentação De muita coisa gostosa que se identifica com o público Você está muito em São Paulo Qual é a visão que você tem de tudo aquilo que acontece nessa cidade? Olha, eu vivo aqui há muitos anos Boa parte do ano Mas é diferente morar Está sempre aqui É diferente morar Eu comecei a morar em São Paulo agora Então, eu estou percebendo O que é que... Quais são os afetos dos paulistas Que peso as coisas têm Quais são as pessoas que... Como é que elas funcionam dentro desse contexto em São Paulo Agora eu estou virando uma cidadã da cidade, né? Convivendo mais com os eventos, com as festas e tudo Que normalmente eu vinha só fazer as minhas festas E viajava de volta E acho que São Paulo sempre... É um mundo de possibilidades, né? Eu adoro sentir que a cidade é viva Que ela é tão multicultural Que ela é tão diversa Isso me encanta Parece que eu estou podendo passear por vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Isso me deixa muito feliz Eu que tenho muita energia Na Bahia já me sinto mais quieto Já chego lá, já quero um canto Já quero ficar perto do mar Já não quero muito trabalhar Aqui a cidade já me dá vontade de sair pra noite Conhecer os lugares De vermos gente De bater papo, né? Você quando estava começando Todo o seu trabalho A gente já comentava em algumas rodas aqui em São Paulo De que você criou muito essa cultura de agito baiano Aquela coisa de estar em cima do trio elétrico e tal E depois de você Vieram várias outras cantoras maravilhosas também Você tem essa percepção contigo mesmo? Eu acredito muito na cultura Como um elemento de pacificação A gente estava brincando outro dia Eu sou embaixadora do Unicef, né? Dizendo que um Paulinho da Viola Pacifica o mundo Um João Gilberto Uma Calma Um Dorival Caymmi Então eu, com minha alegria Quero que nós nos compreendamos mais E que a gente, no mundo, possa também Que o mundo possa ver o Brasil Mais próximo dele Eu acho que isso é muito bom Culturalmente a gente consegue isso Dançando, cantando E cantando lá o Sambar da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo bole Quando se canta O mundo Se mexe com a gente Todo mundo se mostra Dani, obrigado, querido Um beijo Tchau